E é através da graça que nós vamos dar os passos que jamais daríamos, mesmo com fé e mesmo com vontade. Com a fé e a vontade nossas reunidas, nós chegamos até um certo ponto, mas certos passos definitivos, mas aquele passo que vai fazer com que a gente transcenda aquele limite de fraqueza, aquele limite da condição humana para se passar para uma outra condição, isto não basta. Aqui nós precisamos da graça. Então quem trabalha a fé e quem trabalha a vontade deve ter a consciência de estar contando com a graça, porque a fé e a vontade vai prepará-lo, a fé e a vontade vão levá-los até o limite. Mas se ele quer ultrapassar este limite, se ele quer deixar de ser isto, que é o ser humano, para ser algo superior, para ser algo de uma evolução superior, para ser algo que realmente sirva para o planeta e para o universo, para ele transcender este limite, ele precisa da graça. E é através da graça que se dá os passos que normalmente seriam impossíveis nós darmos. Obrigado. 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 Obrigado.